Estamos neste momento aqui nesta localidade Sanlocar La Maior Não sei se pronuncia bem ou não E viemos aqui dormir É neste momento 7h21 da manhã Deixámos aqui o carro que esteve aqui um bocado complicado Estamos aqui, esta localidade fica perto de Sevilha Temos aqui a Igreja E o nosso alojamento fica para aquele lado Para aquele lado ali Não estou a ver parece que não Se pode estacionar daquele lado mas deixamos aqui o carro deste lado Por isso a princípio não deve haver qualquer problema Aqui a Igreja que agora neste momento está encerrada Porque nestas horas da manhã O resto do pessoal está ainda a dormir Praça atrás de três esculturas Estão a ver? Ainda é de noite, tudo calminho Ficámos ali numa praça ali daquele lado O pequeno almoço está incluído por três pessoas Acho que foi a volta de 50 e qualquer coisa euros Queria colocar aqui o preço no ecrã Estão a ver como é que é de manhã Está tudo calminho Ficámos ao pé da estrada mas Não há grande crise Não há grande crise Ficámos ali daquele lado Uma praça Posso ouvir os cães lá ao longe Estamos aqui a poucos quilômetros da fronteira Estamos quase entre Sevilha E Portugal Bem em meio Vamos para uma nadazinha aqui deste lado Vamos ver O pessoal já começa a acordar Ainda não é de colher os lixos Ainda está as caixas dos lixos cheios Vamos aqui Qualquer coisa Para não saber o que é que isto será Pode quase originar árabe O que é que diz aqui? Ok, está bem É espanhol Também não entendo lá muito Para que é que está aqui Mas estão a ver Olha aqui estes banquinhos Deve ser aqui uma fonte Com certeza Ou não Ou talvez não É quase perto para fazer o skate Não é? Mas não Tem um buraco ali na parte de cima Não Não deve ser água E nós estamos aqui neste Hostal San Pedro Foi o mais económico que encontramos Foi só passagem Por isso não vale a pena dizer muito mais Vemos aqui o Coisa publicitário Ceau Lucar La Maior E onde estamos? Estão a ver? Igreja onde estamos? Igreja com tipo Oourinho Mais umas ruínas E onde estamos? Discuta-se Sevilha Turismo da província de Sevilha Nós estamos ali daquele lado Aquela janelinha pequenina É O nosso Casa de Banho E ali é É o quarto Marquesa Viuda Nella Sandin Estes decorações E nós entramos aqui para esta porta O nosso hotel São Pedro Estão aqui a ver Tem um WhatsApp Marcámos pelo Booking O senhor Começou a enviar mensagem Até às 11h30 Podem entrar Depois havia mensagem no WhatsApp Porque talvez estávamos muito demorados ou não Pronto respondemos E lidamos aqui com isto Estes anamos o quarto daquele lado Como vocês estão a ver ali E já mostro o interior Daqui mais uns minutos Assim que o resto do pessoal acordar Está pequeno almoço O pequeno almoço deram um mapazinho Então vamos para aquele lado E vamos provar os churros Espanhóis Então vamos lá E é por aqui a porta É doido E aqui temos uma Lucília Uma hora destas Acordando das pessoas Está mais horrível Parece-te É o que temos Há portugueses no raio Vem para aqui para a Espanha fazer barulhos E este é o apartamento Aqui dormiu o Kevin Ali dormi eu Ali dormi eu a Lucy Temos aqui o O guarda-fato Como estão a ver Uma televisão Temos aqui um mapa Nós estamos aqui Entramos aqui Entramos aqui Temos aqui um apartamento Aqui outro apartamento Aqui ficou o senhor Que é Luga Que dorme aqui Depois está outro Ok Temos ar condicionado ali Temos aqui o ar condicionado Mas que é a banhinha Para ter o portátil Não temos é a energia A única energia que encontramos É aqui na casa de banho Temos aqui um Tomar chuveiro E é o que temos E agora vamos para a bucha Vamos para a bucha agora Tchau 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 Tchau